Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Marina Mitrouz. E hoje eu fiz uma panqueca para o nosso almoço, né Júlio? Está uma delícia, com bastante carninha, bastante queijo e bem suculenta. E está uma delícia. Aproveita, assista meu vídeo, inscreva no meu canal, faça seus comentários, compartilhe com seus amigos, seus familiares e nunca esqueça de deixar seu joinha para o meu canal crescer. Então vamos lá fazer essa panqueca? A gente vai usar um copo de leite, aquele copo de requeijão bem grande, um copo de leite. Nós vamos precisar também de um ovo. A gente coloca os líquidos primeiros, para depois colocar a farinha de trigo, né? A gente põe por cima. Quanto de farinha, Marina? Aqui tem um copo também igual do leite, um copo duplo de farinha de trigo. Um pouco de pimenta, isso é opcional, gente, se você quiser, é só um pouquinho mesmo. Pimenta do reino? Isso, pimenta do reino e uma colherzinha de café de sal. A gente vai bater até misturar bem, até ele ficar bem homogêneo. Olá pessoal, eu já bati bastante, deu uma misturada, né? E eu vou deixar essa massa descansar por 20 minutos, tá? Enquanto isso, eu vou fazer o recheio da carne moída e vou fazer também o molho que eu vou jogar por cima. Então, vamos lá acompanhar. Eu coloquei um fio de azeite e um pouquinho de alho. Vou colocar a cebola aqui também. A cebola está bom. É, alho com cebola é tudo de bom, né? Vou pôr um pouquinho de sal. Vou colocar um tomate grande que eu fiquei. Esse molho é tudo de bom. É, eu acrescento, né? Eu agrego a massa de tomate, essa cebola, esse tomate, esse alho. Com a massa de tomate que a gente compra, né? Pode fazer do seu jeito. E se não quiser fazer molho, pode colocar direto a massa de tomate também. Aí vai do seu gosto, né? Aproveita que eu estou fazendo esse molho aqui, gente. Vai lá, se inscreve no meu canal. Faça seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Dê seu joinha, meu canal crescer. Um grande abraço a todos os que me assistem. Aí eu misturei aqui a massa de tomate junto com a cebola, o alho e o tomate, né? Que eu piquei. Eu vou dar uma provadinha. Vou pôr mais um pouquinho de sal. E vou colocar um pouquinho de caldo de legumes, que eu faço também, né? Misturar bem. E dá uma provadinha. Tá perfeito. O molho está pronto, gente. É esse que é o molho da nossa panqueca, né, amor? Isso. Vai reservar, né? Isso. Vou reservar e volto com vocês com a carninha. Agora eu vou fazer a nossa carne moída pra colocar na nossa panqueca. Eu vou colocar o azeite aqui na panela. Vou deixar ela esquentar um pouquinho. Eu vou usar, gente, patinho moído, tá? Eu prefiro essa carne, mas vocês podem usar a carne que vocês gostam. E pra fazer essa carne, a gente deve colocar umas bolinhas pra ela tostar. E não a carne inteira, se não dá água, dá muita água. E a gente quer uma carne mais crocante, né? Então eu vou colocando as bolinhas. E quanto que você tem de carne aí? Aqui eu tenho mais ou menos umas 400 gramas de carne, tá, gente? É patinho, né? Você falou? É, eu, 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 a minha patinho, tá vendo? Assim ela vai torrando por baixo, ó. Aí a gente vai virar com uma espátula. A carne tá tostando, gente, ó, pra você ver. Essa coisa, essa crostazinha aqui que dá por baixo, você vai aproveitar também, né? Eu tô virando a carne. Ó, a gente já corou, né? E a gente vai virar agora um pouquinho de sal. Pra temperar essa carne, né? Um pouquinho de pimenta síria. Vou colocar no nosso mostarda. 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 Um pouquinho, né? E vou dar uma boa misturada nessa carne. Agora eu vou soltar ela, né? Aí a carrinha já tá bem soltinha, gente. Eu vou acrescentar, que eu fiz aqui, é cenourinha picadinha, bem miudinha, cebola e salsão. Vou acrescentar aqui na carne, pra dar mais sabor. Vou misturar. Tá vendo esse queimadinho aqui no fundo? Esse queimadinho eu vou colocar no caldo de legumes que eu tenho. E pra poder tirar esse fundo aqui, isso aqui vai dar mais sabor na carne, tá, gente? Vou colocar um pouquinho de caldo, pra tirar essa crosta que fica embaixo. E isso vai dar mais sabor na carne. É que tá bom. Sim. A gente vai pôr mais caldo, até absorver tudo. Agora eu vou pôr a pimenta no reino. Vou pôr a pimenta no piquinho. Vou acrescentar, adoro a pimenta. É gostoso, né? É, é muito bom. Tem umas pimentas que são bem bradas. Sim. Vou colocar também a manteiga. Essa cara fica bem cremosa, bem gostosa. Olá, pessoal. Eu vou fazer as minhas panquetas na minha panquequeira. Eu tenho ela há muitos anos. Mas quem não tiver, pode fazer numa frigideira mesmo. E aí você unta com manteiga a frigideira no fundo. Joga com uma concha. E depois vira a panqueca. A minha, no caso aqui, eu passo em cima da panquequeira. Passa manteiga, né? É, passa manteiga. Na frigideira é bom manteiga também. É, na frigideira também, isso mesmo. Aí o que eu faço? Ela quentinha, eu coloco em cima da massa. Eu coloquei a massa num prato fundo. Pra absorver. E coloco no fogo. De médio pra baixo. Pra ir assando aos poucos. Tá vendo como é que é super maleável? É bem legal. A primeira tá pronta. E assim eu vou até fazer todas elas. Eu vou colocar de novo manteiga. Tem gente que fala que não precisa. Mas é melhor você passar do que ela ficar grudando no fundo da sua frigideira ou da sua panquequeira. Aí eu coloco de novo em cima da massa. E vou fazer. Quando terminar todas, eu volto com você. A última eu tô fazendo aqui na frigideira. É, maneiro de você mostrar como é que faz também. É, na frigideira. Isso. Na frigideira. Isso mesmo. Aí eu já virei a massa aqui na última. Eu coloquei manteiga no fundo, né gente? Mesmo sem o telefone, é bom colocar manteiga, né Mariana? Sim, tem que colocar. Tem que colocar pra poder soltar, né? Se não, eu não desgrudo, porque essa massa não leva óleo, né? Nem manteiga. É só ovo, farinha e sal. E um pouquinho de pimenta, se você quiser. Aí, tá soltinho, gente. Tem gente que... Tchum, né? Eu não sei fazer isso, não. Tchum, né Júlio? Tchum é ótimo, né? Olha os levantamentos aí. Levantamento eu não faço assim, gente, ó. Aí, quando faz na frigideira, dá pra virar, gente. Os dois lados, né? Aí, tosse os dois ladinhos. Aí, agora eu vou enrolar todos eles e vou mostrar pra vocês. Pô, gente, eu vou colocar cebolinha e salsinha aqui na carninha um pouquinho. Vou ficar aqui com a tesoura mesmo. Ficar mais rapidinho e ficar aí fininho, né? Eu vou montar agora as nossas panquecas. Então, primeiro eu coloco no fundo da forma que a gente vai colocar as panquecas, um molho. Tá, gente? A gente coloca no fundo bastante molho. E agora eu vou montar as panquecas. Vou pegar uma. Eu vou colocar na minha panqueca. Um pouquinho de presunto. Esse aqui já quer ficar enrolado, né? Um pouquinho de presunto. Um pouquinho de queijo. E agora eu vou colocar a nossa carminha que a gente fez. Olha como é que ela tá bem encorpadinha. Bem cremosa assim. E vou enrolar. Olha. Vou apertando, gente. Bem apertadinho. E eu coloco essa parte pra cima do acabamento. Tem que colocar pra cima, tá, gente? Porque se não, ela abre embaixo. E assim eu vou fazendo com todas elas. Vou colocar uma fatia de presunto. Uma fatia de queijo. O queijo derreteu aqui, ó. Você viu? De tão calor que tá aqui. Aqui tá quente demais, gente. Nossa, não tem nem como. A Jade quer te ajudar aí na cozinha. Ela tá sempre querendo comer o que eu faço. Ela não pode, tem muito tempero. Sim. Né, Jade? Principalmente porque tem alho, né amor? Yes. Não pode. E aí eu vou apertar bem apertadinho. Enrolando. E colocando sempre o acabamento em cima, tá, gente? Porque se você colocar embaixo, não é o que você tirar, ele abre. Por isso tem que colocar ele na parte de cima. Eu volto com vocês quando todos tiveram. Montei já as panquecas. Vou colocar um pouco de molho por cima, né, gente? Uma filhete de molho por cima. Eu não vou por muito porque já tem embaixo também, né? Não é mesmo, hein? Uhum. Aí eu vou colocar uns filhete de mussarela em cima das panquecas. Queijo, pra quem é mineiro, é tudo de bom, né? Mineiro não fica sem queijo. Não é, amor? Não é, amor? É impossível. Improvável. Aí eu vou colocar queijo parmesão por cima também. Ralado. Ralado. É, ralado, né? Leva mais ou menos uns 10 minutos ou até corar por cima aqui o queijo, né? Ele derreter. Aí eu volto com vocês pra mostrar, tá bom? Eu vou tirar a nossa panqueca do forno, gente, que já ficou pronta. Aproveita que eu tô tirando essa panqueca maravilhosa do forno que eu e o Júlio vamos comer. Se inscreva no meu canal, faça os seus comentários, compartilhe com seus amigos. E nunca esqueça de deixar seu joinha pro meu canal crescer, gente. Essa é a nossa panqueca. Ficou maravilhosa o queijo derretido. Eu e o Júlio vamos comer ela. Então, aproveita, assista meu vídeo todo, tá? Então, tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!